Estamos todos reunidos aqui para o jantar, daqui a pouco é o seguinte, se você, acabei de postar um álbum Vocês vão, detona, como vocês estão fazendo, eu tô amando pra eu rasgar conteúdo aqui pra vocês, viu? Mas você tá brava? Nu? Eu quero ir, eu quero ir Ah, eu vou na sauna também Meu marido não chegou ainda, vamos nu E a Maia vai também Você foi nua pra sauna, Maia Viu? A gente encerrou Como é? Peraí, deixa eu entender, Maia, como é? Aqui na Finlândia se faz sauna nu Sim É da cultura finlandesa Ah, carinha de dano, olha Sim Deixa eu redizer isso Ninguém sexualiza não, né? Finlandeses não sexualizam a sauna Sim Na Finlândia E aí as pessoas fazem Nas confraternizações de vida Ai, se eu ver um peito Eu vou sexualizando É, se quem quiser sexualizando Então de peso, né? E eles vão pra sauna com os colegas de trabalho Nus Normalmente é separado pra mulheres e pra homens Mas ainda assim, não nus E existem saunas mistas também E qual é a que mistura? As públicas, normalmente, tem todos os tipos Pra mulher, pra homem E... Vamos na pública, vamos na pública Mas o sexo, o sexo dentro da sauna Não é agradável, não é gostoso Não é legal É muito quente Falta ar Você desmaia antes de... Maia? Maia, como é que você sabe Que falta na hora do... Várias pessoas me contaram Três regras na sauna Três regras na sauna Tem que estar nu Quando você joga a água na brasa Não pode sair A hora que o vapor levanta e esquenta Você não pode sair da sauna Você tem que aguentar o tranco E não pode fazer pum na sauna Você dá vontade de... Vamos ficar por aqui, né, gente? Vamos ficar por aqui? Vamos brincar com os bichinhos? Não é melhor ficar aqui? Vocês querem experimentar a carne de rena? A do Papai Noel? Não Deus me defenda Come carne de rena aqui Você quer... Você é um vampiro, maluco É carne de caça, né? É recomendável experimentar Porque você só vai comer... Deus me livre Nunca mais vou ver uma rena na vida Sem... Eu tô começando... Eu tô começando a achar Tudo tão estranho Vocês sabem que o Brasil Totalmente tem, né? Ali foi uma rena que vocês... Gente... Gente... Explica o prato pra gente É sopa? Não O chefe vai explicar a pergunta pra gente Eu posso dizer É sopa de alcachofra Acertei, tá vendo? Com creme e bastante manteiga Nem ela tá entendendo Ele tá falando que é um pão tradicional finlandês O pão finlandês, o rye bread é um pão de centeio É esse pão bem escuro Ele tem esse creminho de queijo por cima E o pão é feito em um atravesso especial de barro E o rye, que é esse centeio Ele vem de uma base de centenas de anos E isso vai filtrando a água Os minérios têm essa capacidade Puta que pariu Bota essa água aqui pra me beber No nome do Senhor Jesus Cristo Está aqui, está aqui, está aqui Finlândia, existe uma marca super valorizada Super reconhecida de vidro e cristal Que se chama Ítala E essas taças que a gente está usando aqui na nossa refeição É dessa marca Os finlandeses têm muito, muito orgulho Das coisas finlandesas Então eles gostam de mostrar Me deu um copo de alumínio, pelo amor de Deus Meu Deus, Maio, morrendo de fome Você me traz uma sopa velha rala Muito boa Uau, seu bote Tem aqui na... Gostosa, viu? Como é que diz gostosa? Delicios Perkele-rija Perkele-rija Carai, que sopa boa do carai Botou pra rombar, galego Hercules Meu Deus, sei lá Ele fez isso aqui com o que, hein? Com magia Com sêmen de zebra Misturado com rena e neve O xixi do Papai Noel Eita Gente, não parece mágica Promisco e scale, viu? Promisco e scale Delícia demais Deu o nome na sopa Nossa Muito boa Ele faz um pão com ovo Duvido Olha, você faz o desafio, ele faz Isso é desafio? Desafio? Aqui tem galinha Cara, tem Para cultivo Ela vai explicar As galinhas Já filmam Tem muito pouca criação Porque é muito... Tem que estar totalmente confinada Tem que estar sempre aquecida a certa temperatura A galinha daqui é igual a do Brasil Eles compram do Brasil Compram da África Compram de outros lugares Porque pra telas aqui é muito caro É igual carne de gado Amiga, a gente tem frio Eles importam ovo Mas a galinha aqui faz cocô Não, a gente tem urso Tem, tem urso Vocês comem ovo? Tem Tem boi Vocês comem ovo? Vocês comem as suas tardes Tudo de novo Aqui tem motel A gente come carne de urso Come carne de alce Alce? 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 Amiga, a gente come a era do gelo Ela tem uma pergunta, Graciele Aqui tem motel Vocês vão com motel? Aqui não tem motel Não tem motel Teve um brasileiro que abriu um motel em Helsinki Tem que ser um brasileiro E depois foi embora e não tem Não existe motel aqui Passado Você devia abrir um, gata Vai abrir um motel Sério? Não tem motel Mas também com saunas, né? Que todo mundo vai no, minha filha Pra que é um motel? É, vai pra casa um do outro Não tem, não tem motel Quantos habitantes tem aqui? Olha aí, eu fazendo pergunta Cinco milhões no país inteiro Cinco milhões de habitantes Mais aqui na cidade Na cidade Nessa daqui? E oito mil habitantes Não, não, não É bem pequenininho É, não Sofoca aqui deve rolar solta, né? Não, tem muito gay Tem bastante gay na Finlândia Graças a... Me diga uma coisa, Maia O que é que os finlandeses fazem? Ai, meu pai, por que eu vou perguntar? Pra se divertir O que é que vocês fazem? Eles bebem Eles bebem Tudo ao colo atrás Pra se divertir, eles bebem Porque o finlandês Eles tomam muita vodka Vodka A bebida típica finlandesa É uma vodka finlandesa Chamada Koskenkorva A gente vai tomar Feito Como é o nome da bebida finlandesa? Koskenkorva Koskakola Koskakola A gente tem no Brasil Ele nunca viu o palavra Koskakorva Koskakola Tem no Brasil É um rio aqui Koskakola É rio E korva Ah, quer dizer tipo um rio na cabeça Koskak é rio E korva é cabeça Vamos tomar essa bebida hoje aqui Tem aqui pra gente tomar? A gente Do we have Koskakorva? Não, não, não Hoje não Mas eles vão arrumar pra amanhã Tá muito bonita mesmo Acho que a gente tem que alojear As pessoas quando vêem assim Sabe? Ajudou, ajudou É porque eu acho que ela tá feliz Não tá? Aprende Tamar e Mayara Eu soube que até agora elas tão brigando Eu sabia Eu imagino o climão Ela ficou super desconcertada Não, ela ficou realmente Mas eu imagino o climão Que não deve estar nessa viagem delas Mas gente, bota na cabeça de vocês A Tamaria sempre foi muito livre Tamaria Eu fiquei passado Ela tá há tantos anos com Mayara Sem ter botado uma gaia Mas eu disse a ela Você disse assim Não vai brigar Porque a gente vai viajar Vai ficar só vocês duas aí Como é que vai ficar o clima na Europa? Ah, é que elas vão brigar É o que, Álvaro? É o homem que tava Tava fazendo O urso botou da senha Ok Então Isso aí é entrecote A gente fala em português, né? Entrecote É carne dentro, né? É Essa é carne de porra, né? Sim É cozida Lentamente Com batata assada Purê de beterraba E legumes O tempero dele é bom, viu? É, né? É, o tempero dele é bom Gente, parece o tempero brasileiro É, o tempero dele é bom Ah, e o molho de cogumelo Esse molho é medicinalista Não, a comida tá com a cara boa Tá bom Empratamento Chupa, Tati E aí É, o que é o tempero dele é bom? É, o que é o tempero dele é bom? É, o que é o tempero dele é bom? Tá bom